Item 10, processo 48.525.32.2012.19 Recurso administrativo interposto pela Electro-Eletricidade S.A. em face do AI 48.2013 da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar a conformidade dos requisitos técnicos mínimos para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência. Diretor-Relator, Dr. José José, informe que há pedido de sustentação aeróbica. Após fiscalizar a Electro, com o objetivo de verificar a conformidade dos requisitos técnicos mínimos para a conexão de cargas à rede básica e aos barramentos de transformadores de potência, no que se refere ao fator de potência das instalações de distribuição no ponto de conexão, conforme descrito no submódulo 3.6 dos procedimentos de rede do INS, a S.F.E., por meio de autoinflação nº 48.2013, aplicou a constitucional uma multa de pouco mais de R$ 1.600.000,00. Contra a referida decisão, Electro interpôs recursos administrativos em julho de 2013, sustentando que, entre outros, não existe infração a ser punida, sob pena de inobservância do princípio constitucional da legalidade estrita, aos termos do artigo 5º do inciso 39 e 37, capte, ambos da Constituição Federal. Nesse contexto, a condicionária salientou que a norma utilizada para impingir a infração está claramente se referindo às conexões realizadas por consumidores livres e agentes de distribuição em rede básica ou aos barramentos de transformadores de fronteira, mas que não trata expressamente para os casos de conexão em DIT, como é a situação dos 114 pontos de conexão de sua responsabilidade. Além do mais, a condicionária argumentou que o regramento presente no submoto 3.6 do INS se levado a cabo numa extensão mais extensiva para as conexões em DIT e acabará por ofender o princípio da legalidade. No exercício do juízo de reconsideração, a S.F.E. ressaltou que a Electro celebrou com o INS e com as condicionárias de transmissão o contrato de uso do sistema de transmissão, CUS, nº 119-2002 e seus aditivos. Esses documentos definem os pontos de conexão à rede sob responsabilidade da Electro e os respectivos montantes de uso. Desta forma, embora fisicamente dispostos estejam conectados às DITs, contratualmente eles são objeto de conexão da distribuidora à rede básica. Assim, esses pontos de conexão devem atender os dispostos do item 9.3 do submoto 3.6 dos procedimentos de rede. No mérito, a S.F.E. acolheu parcialmente as ligações da Electro, notadamente em relação aos cinco pontos de conexões com influência direta da geração de energia, o que reduziu a abrangência da não-conformidade em 19.86%. Assim, a penalidade ficou fixada em pouco mais de 1.300.000, conforme o despacho de 2.865, de julho de 2014. Em sessão de sorteio público realizado em agosto de 2014, o processo foi a mim distribuído. Posteriormente, por meio de minha assessoria, solicitei manifestação da Procuradoria Geral da Anel sobre o assunto, que se manifestou mediante o parecer número 49 de 15, de fevereiro de 15, opinando pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Tiago Bid, representante da Electro. Bom dia. Bom dia. Bom, falando um pouquinho sobre esse caso, em abril de 2012, nós recebemos um ofício da Anel solicitando informações de medição de ponto de conexão na rede básica. Como já mencionado pelo doutor Jurosa, nós esclarecemos que a Electro, no momento da fiscalização, e até hoje não possui nenhum tipo de conexão diretamente com a rede básica e nem com transformadores de fronteira. Claro. E que, na época da fiscalização, nós possuíamos 114 pontos de contratação de MUST, conectados diretamente com as DITs. Ainda assim, a Electro foi autuada por meio do AI-48, com valor da ordem de R$ 1,7 milhão, referente a esse processo. Na sua defesa, a Electro efetou uma análise desse cenário e demonstrou o impacto das cargas na conexão equivalente com a rede básica, e entendemos que não havia impacto nenhum. Eu vou comentar um pouquinho melhor depois sobre essa análise. Em julho de 2014, a SFE emitiu o despacho 2865, reduzindo essa penalidade para R$ 1,4 milhão, da ordem de R$ 1,4 milhão, acolhendo parte do pleito, principalmente no que se refere à operação de unidades geradoras conectadas nos pontos da fiscalização. Nosso entendimento sobre o caso, primeiro e já comentado, é que o submódulo 3.6 do procedimento de rede, no item 9.3, fala estritamente de rede básica e transformadores de fronteira, que não são os casos da Electro. Nós entendemos aqui que a fiscalização aplicou penalidade por meio de uma analogia regulamentar. Tratando-se de conexões em DIT e não propriamente da rede básica, o regulamento apresentável a essa hipótese não poderia ter sido aplicado naquela para aplicar uma situação passiva de punição. As hipóteses penais, sejam na esfera criminal ou administrativa, exigem que o fato tido, como irregular, se amolde perfeitamente a norma que assim o considera. Dessa forma, entendemos que não se amplia o sentido na norma para punir a ação que deve ser taxativa. Por fim, a gente fala aqui que a análise que nós fizemos dos nossos pontos de conexão, análise equivalente à conexão da rede básica, nós identificamos que não houve nenhum descumprimento dos padrões estabelecidos pelo procedimento em questão. Aqui um exemplo, bastante característico para mim, nós contribuímos com vários outros, de um agrupamento de conexões com DITs, nós fizemos o equivalente com a conexão com a rede básica, e aqui nós podemos observar que em nenhum caso, esse equivalente ficou abaixo do 0,92, que é o fator de potência regulado pelo procedimento. No segundo caso, uma conexão direta de um cliente nosso com uma DIT de 138KV, em que também, nesse caso, existe o descumprimento do fator de potência, mas que no equivalente da rede básica não houve descumprimento, e aqui, especialmente, existe a impossibilidade da distribuidora de instalação de equipamentos para adequação desse fator de potência. Então, dados esses motivos, nós entendemos que o alto de infração não caberia nessa situação, e pedimos revisão da ANEL. Obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo em face do alto de infração lavrado em face da ELECTRO. A procuradoria examinou esse caso, no meio do parecer, e, nesse parecer, a procuradoria identificou que estava caracterizada ali a multa e o enquadramento adequado no dispositivo da MEA-3, do artigo 6º, que identifica que houve um descumprimento aqui do procedimento de rede. Portanto, a procuradoria afastou os argumentos aqui da ELECTRO e opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O recurso foi interposto tempestivamente e merece ser conhecido. O submodo 3.6 do procedimento de rede estabelece as faixas de valores aceitáveis para o fator de potência na conexão de cargas à rede básica, segundo a tensão do ponto de conexão, conforme apresentado a seguir. Aí tem uma tabela que demonstra para cada classe de tensão qual deveria ser a faixa mínima do fator de potência. E o referido do submodo estabelece também que não expõe conexões com tensão igual ou superior a 69 e inferior a 230, admite o fator de potência indutivo ou capacitivo inferior aos valores estabelecidos na tabela C. Primeiro, a rede de base não for onerada por reforço necessário à manutenção do desempenho sistêmico. Dois, a segurança operativa da rede de base não for caro comprometido quando a adoção de medidas operativas necessárias à manutenção do desempenho sistêmico. Três, não comprometer a otimização eletroenergética do Sistema Interlegado Nacional. E, por fim, nos casos dos itens A, B e C acima, os valores de fator de potência não foram inferiores a 0,92. Para o ano de 2010, a SFE constatou que em 86 pontos de conexões das instalações de condicionário com a rede básica apresentaram valores de fator de potência, fora dos intervalos aceitáveis para a faixa de tensão 2,02 indutivo, a 0,02 capacitivo para a tensão inferior a 230 e uma porção média de 30,09 no período de tempo contido no ano de 2010. E, para o ano de 2011, foram constatados 92 pontos de conexões fora dos intervalos aceitáveis nas faixas de tensão 2, que são essas mesmas, em uma proporção média de 28,33% no período de tempo contido no ano de 2011. Essas constatações foram que resultaram na não-conformidade 1, que teve como fundamento o descobrimento do item 9.3 do submodo 3.6 do procedimento de rede e que motivou a laboratória do alto de infração em comento. Em seu recurso, a Eletro sustentou que os procedimentos de rede estão corretos ao estabelecer fatores de potência para os pontos de conexões à rede básica e não para todas as fronteiras de rede de distribuição com as dívidas. Argumentou que as concessionárias de distribuição têm múltiplas opções quanto à melhor localização para a instalação de compensação reativa com efeitos semelhantes sobre a rede básica. Argumentou ainda, Eletro, que tendo em vista o fato de que os 114 pontos de conexão sob sua responsabilidade de se conectar em DITs, as medições de fatores de potência deveriam ser analisadas de forma agregada por influência desses pontos de conexão nos transformadores de fronteira com a rede básica. Dessa forma, seria possível concluir que estariam adequadas as medições agregadas de vários pontos conectados às DITs. Nesse contexto, a concessionária salientou que, desde que seja atendido o fator de potência requerido nos pontos de conexão com a rede básica, não há o que se enfalar em prejuízo do seu funcionamento, nem tampouco para o consumidor. Assim, visando comprovar o atendimento do disposto do 89.3, procedimento de rede, a concessionária avaliou o agrupamento de Jupiá, 440, 138, Araras, Cabreúva, Capão Bonito, Embuguaçu e Mojimirim, bem como Mojimirim 3. Bem como apresentou o gráfico de monstro, o resultado obtido, o fator de potência para os agrupamentos. Por fim, a concessionária defendeu que os cinco pontos de conexão atendem clientes que possuem geração de energia, que não há qualquer sentido em considerar o fator de potência de geração como se carga fosse, e que a exigência dos procedimentos de redes para geradores é de uma curva de capabilidade mínima que permita a flexibilidade do controle de tensão do sistema. Conforme se pôde depender dos seus argumentos, a recorrente busca demonstrar que não violou o limite do fator de potência dos pontos de conexão da rede básica e os transformadores de fronteira. No entanto, tal como corretamente destacou a SFE, a Eletros celebrou com o INS e com a concessionária de transmissão dos contratos de uso do sistema de custo 119 de 2002 e seus aditivos, os quais definem os pontos de conexão da rede básica sobre responsabilidade da concessionária e os respectivos montantes de uso. Dessa forma, embora fisicamente esses pontos estejam conectados às ditos, contratualmente eles são objeto de conexão da distribuidora à rede básica. Como a regulamentação setorial estabelece que é de responsabilidade dos acessantes manter nos pôndo em conexão com a rede básica o fator de potência em faixa ali especificadas e, tendo sido constatada a viração desses limites, fica de fato caracterizada a infração tipificada no inciso 16 do artigo 6 da resolução 63, conforme demonstrada abaixo. Por oportuno, vale ressaltar que não há previsão regulamentar para as medições de forma agregada por influência de pontos de conexão nos transformadores de fronteira da rede básica, tal como definido pela concessionária. Em relação aos pontos de conexão cujo fator de potência influenciado pelo regime de operação de unidades geradoras conectadas à SFE, verificou que pode existir situações em que as características do sistema elétrico estejam tais que o fator de potência verificado no ponto de conexão não atende aos limites vigentes, mas que não demanda nenhum tipo de ampliação ou reforço nas instalações de transmissão associadas, inclusive compensação de potência reativa. Nesse sentido, observa-se que a SFE acertadamente acolheu as legações de acondicionar para os cinco pontos de conexão sob influência direta de geração de energia, o que implicou na redução da abrangência e da não conformidade em praticamente 20%. No que diz respeito à dosimetria utilizada no cálculo da multa, ao contrário do entendimento da recorrente, observa que a SFE é considerada adequadamente os condicionantes estipulados no artigo 15. Quanto à gravidade, a não observando-se o limite admissível do fator de potência nos pôr na conexão com a rede ocupa desnecessariamente a capacidade de transmissão de energia e de seu cumprimento de carga da própria empresa, podendo acarretar, inclusive, em determinadas situações, um cor de carga. Logo, a infração não pode ser considerada de pequeno potencial infelicível. Quanto aos danos, a infração causou danos ao consumidor, pois é causa direta na redução da qualidade do serviço prestado. Além disso, o fator de potência fora das faixas previstas causa um custo ao sistema inicialmente não previsto para manter a qualidade de energia elétrica, o que, como consequência, traz impacto na tarifa do consumidor. Quanto à vantagem ao ferido, não foi considerada vantagem ao ferido pela condicionária. A abrangência utilizou-se a média das porcentagens de medições que apresentaram o valor da fora da faixa demissível e, por fim, a existência de sanções de recorríveis. Não foram identificadas seis sanções de recorríveis nos últimos quatro anos. A dosimetria adotada, considerando as referidas condicionantes, ficou estabelecida em 0,037 pontos percentuais de um máximo previsto de 1% para esse tipo de infração. Assim, não prospera a alegação de que não foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, conforme o salientou a PGE, não se pode ouvidar que a ação administrativa também possui um caráter preventivo, razão pela qual deve ser fixada de forma a evitar que outras empresas do setor sejam estimuladas a violar a regulação normativa e causar, a longo prazo, graves consequências para a prestação de serviços públicos de energia elétrica. Do exposto e com base nos documentos constantes no processo em tela, volto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletro em face ao autoinfração nº 48-2013 da ICFE. Para não me dar de parcial aprovimento e, por conseguinte, ratificar a penalidade de multa fixada em sede de juízo de reconsideração no valor de R$ 1.387.160,76, conforme o despacho de R$ 2.875,00, que deverá ser paga com os acréscimos legais, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, conforme o dispositivo lido pelo diretor-relator. Você torna? Já está. Só verão. Isso aí... Obrigado.